O lançamento de Final Fantasy XVI está marcado apenas para junho, nós estamos em março, quase abril eu sei, mas eles acabaram de anunciar que o jogo já está completo, o que significa para este grande projeto que pode chegar a ser gote? Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel. Toda vez que eu vejo que um jogo chegou a gold, eu lembro do Cyberpunk. Desculpe. Por que você faz isso com você, cara? Não faça isso. Esse estigma tem que sumir. Mas aí, Leiptex, o que está acontecendo? Bom, como você bem falou no início do vídeo, o Final Fantasy XVI, que é um dos jogos cogitados para ser o Game of the Year, ao lado de vários outros grandes nomes, Zelda, Starfield, Resident Evil 4, talvez Diablo, enfim, ele chegou a gold, o jogo está completo, faltam ali os últimos ajustes, principalmente impressões de jogos físicos, e DVDs e tal, Blu-rays, né? E aí... O que está acontecendo? Está cansado? Está falando mais baixo? Está falando mais baixo? O que está rolando? Sabe o que não cansa? A Clamper não cansa, cara. Esse aparelho aqui, ele é incansável, mano. Compre o seu Clamper aí com 10% de desconto no nosso link. Tem um link com promoção para você e também de outros produtos. Mas, Leiptex, não fique cansado. É sexta-feira, eu sei. É difícil, mas vamos. O Final Fantasy XVI é um jogo que, aparentemente, até nos trailers que a gente viu, como esse que vocês estão vendo ao fundo, que vai ter a batalha contra... Com o Ifrit e o... Acho que é Garuda? Não lembro agora o nome do... Do Eikon do Vento? É Garuda. Eles já estavam com uma cara de que o jogo estava muito bem encaminhado. E eu acho que... Eu achei que ele já estava próximo do final. Mas agora, mano, tipo, o gol de dois meses antes, isso faz com que os caras possam focar em coisas que outros focam quando o jogo já está lançado, tá ligado? Como patches de Day 1, patches de Day 2 e por aí vai, né? A gente sabe que isso acontece com frequência. Na Auri Dog e Playstation, eu estou falando com vocês, hein? O que vocês fizeram com The Last of Us aí no PC é brincadeira. Então, isso que está rolando, dele ter entrado em Gold agora, pode ser um exemplo de organização. Então, tomara que esse sentimento de Cyberpunk suma logo. E aí, por causa do Final Fantasy. Ah, eu acho que eu... Pra mim, minha visão, tá? Para mim, esse sentimento não existe mais devido ao bom trabalho de algumas empresas. Mas é importante a gente ressaltar que, basicamente, todo jogo tem algum bug, alguma coisa que precisa ser resolvida. É muito difícil, é muito raro. Principalmente a gente que, muitas das vezes, jogamos jogos antes do lançamento, né? Então, os patches de Day 1 ainda não estão disponíveis. A gente pega bastante bug e tal. E, assim, honestamente, uma boa parte delas são corrigidas no Day 1. Às vezes a gente traz alguma ideia, algum erro, que as pessoas falam, pô, mas eu não peguei esse erro. Provavelmente ele já foi corrigido. Erros que nem vêm na lista, né? E tem jogos que parecem 100% e do nada surgem alguns problemas, né? A Capcom falou hoje que o Resident Evil 4 Remake tem um problema raríssimo de desempenho em save. E eles alertaram. Eu acho que ninguém passou pelo problema, mas eles chegaram e alertaram. Em todas as plataformas, isso? Não cheguei a ver os detalhes. Não cheguei a ver os detalhes. Porque quando a gente já terminou, então, né, a gente, como não vai jogar o game tão rápido, né, de novo, acaba passando batido todos os detalhes. Mas eles anunciaram hoje que lançaram um... vão lançar um patch ou já lançaram um patch pra resolver. Então não é toda empresa que tá ligada, né, e tem uma equipe boa o suficiente pra tirar esses problemas da frente. A Square do Final Fantasy XVI parece estar ligada nisso. É, a Square não é o mesmo Square do Forspoken. Não, não é. Impossível ser, né? Tanto que o time da Luminous, ele foi absorvido, né? Já não tem mais a Luminous, então o Forspoken foi ali o último suspiro do time da Luminous que fez o Final Fantasy XV e agora o Forspoken. Agora, assim, um dos grandes motivos da gente estar fazendo esse vídeo que o produtor do Final Fantasy XVI, ele falou que esse é o momento deles testarem exaustivamente pra pegar bugs, glitzes, todos aqueles erros que tem dentro dos jogos e que ainda ressaltou que é impossível você conseguir eliminar todos os erros, mas que eles vão fazer de tudo pra que o máximo de erros e os mais graves não existam. Isso é importante. É, acho que toda empresa devia ter esse cuidado. É, às vezes não dá pra saber de todas as empresas, não dá pra saber de todos os lançamentos, principalmente dos mais caóticos, porque o cronograma às vezes ele é muito cruel, mas o cara não tem tempo, ele termina o jogo faltando dias, faltando, assim, minutos, vai, tipo, exagerando pra caramba, pro lançamento, e aí não dá tempo de fazer os devidos testes. Normalmente os testes correm aí até durante, mas é importante demais você ter esse tempo, porque entregar um produto com o mínimo de defeito possível ou defeitos graves zero, é o mínimo. Não é que é uma grande virtude de uma empresa fazer isso. Isso é a minha cabeça. Pra mim é o mínimo. Pra mim é o mínimo também. Porque você tem que entregar um produto de qualidade, porque o cara está pagando por isso. É um jogo, e é um jogo caro, né? Todos os jogos que custam aí os 300 e poucos reais aqui no Brasil, ou 60 e 70 dólares lá fora, eles precisam ter esse cuidado. Mano, não vai dar tempo de ter esse cuidado? Vocês vão ter que adiar o jogo. Não tem outra história, tem que fazer isso, porque hoje é muito mais danoso você ter um lançamento caótico do que você ter um lançamento adiado. Porque senão depois você não recupera. Um lançamento adiado e bem feito é menos problemático. O consumidor, que eu acho que é o ponto principal da indústria existir, a indústria existe. Porque tem gente que compra. Senão, não existiria. Ninguém faz game de qualidade porque gosta de fazer game de qualidade sem que ninguém compre. As pessoas aumentam a qualidade, evoluem tecnologia, porque isso é um atrativo, é algo bem apelativo para que o consumidor compre, tá ligado? Então ele é o cara que você precisa respeitar. Ele é o cara que você não pode vacilar com ele, o consumidor. Então, eu entendo e eu acho que é muito danoso também para a desenvolvedora quando ele adia, porque ele tem que tirar do próprio bolso. O jogo, quando sai, aí é que ele vai pagar os cinco anos de desenvolvimento. Mas sabe o que não tem como recuperar? A reputação. Então, mas calma, não terminei. Então, e por isso que eu ia concluir isso daí. Agora, se você lança um jogo problemático, além de você não recuperar a grana toda que você investiu, você vai ficar com o nome queimado na praça. É. Isso daí pode ser irreversível. A gente já viu empresas perdendo muita credibilidade, não só a CD Projekt. A CD Projekt é um case muito astronômico. Mas tiveram várias empresas que lançaram jogos medianos para fracos ou horrorosos que você não ouve mais falar nos caras porque realmente perdeu a credibilidade e perde a credibilidade para o consumidor, para o mercado no geral, para o investidor, para todo mundo. Então, é um perigo muito grande, sabe? Infelizmente, o mercado, ele é, cara, ele é implacável. E tem que ser mesmo. Se você não fizer um bom trabalho, tem que ser. Faz parte, né? A qualidade está totalmente... diretamente proporcional à credibilidade, à vendas, a um bom trabalho. Sim. E, ó, eu acho que a Square está preocupada também e acho que por isso talvez eles estão tendo esse cuidado maior com Final Fantasy. Apesar que eu acho que eles sempre terão cuidados com Final Fantasy. Mas eu sinto que... Final Fantasy é especial, né? É, eu sinto que muita gente que não está ligada totalmente na indústria pode associar o Forspoken ao Final Fantasy, sim, porque é a mesma empresa. Então, eles correm o risco de a reputação ser manchada. Não acho errado você associar, porque quem deveria se preocupar com isso era Square, não os consumidores. E não é o consumidor quem tem que ser julgado por pensar assim. Ah, mas Ariel, quem faz o Forspoken é um estúdio dentro da Square e quem faz o Final Fantasy é outro. Isso eu sei, você sabe. Mas e as outras pessoas? Tem pessoas que não sabem. E aí isso pode afetar as vendas de um jogo que pode ser grandioso. Então eu espero de verdade, e esse nem era o foco do vídeo, né? Mas eu espero de verdade que a Square, com esse jogo, ela perceba, no geral, que ela não pode mais fazer jogo meia boca. Porque ano passado ela lançou uma porrada de jogo meia boca. Ela trouxe o Valkyrie de volta, era meia boca. Ela trouxe o Star Ocean. Eu já percebi no primeiro trailer que era meia boca. Por mais que você que está assistindo esse vídeo possa ter gostado, desculpa aí, não é a opinião de todo mundo. O da Platino lá também. O da Platino também, o Babylon's Fall. Depois de fazer um... Aquele outro jogo com a Platino, da Square também lá, que eu esqueci o nome agora. E... Automata. O Nier Automata, que foi incrível. Você vai e faz um Babylon's Fall? Pelo amor de Deus, né? E o Forspoken, tipo, é uma sequência de problemas absurdas, tá ligado? Antigamente você via Square, você associava a qualidade pura. Hoje você tem que olhar e falar, Square, ok, quem é que está fazendo? É claro que a Square tem o time A, que está fazendo Final Fantasy XVI, um time muito bom que trabalhou em Final Fantasy VII Remake, Kingdom Hearts. É mesmo? É que também é o time A, né? Só que eles dividem, né? Porque o time A, entre aspas, o time A até outro dia era o Tetsuya Nomura e o Kitase, que é o diretor do Final Fantasy VII original, né? O diretor. E aí surgiu essa galera do Final Fantasy XIV, né? Que é o cara que está fazendo o XVI. Então a Square ganhou uma equipe a mais. Sim, o Yoshida está muito bem, assim. É Yoshida o nome dele, né? Yoshida. Naoki Yoshida. E tem o mano lá do Devil May Cry, se não me engano, que está envolvido no combate do Final Fantasy XVI. Sim, está envolvido no Final Fantasy XVI. Puxaram um grande nome, né, inclusive, para eles. Eles reuniram um ótimo time. E eu tenho certeza que o Final Fantasy XVI vai ser algo grandioso. Eu também. Supendo coisa linda de se ver. Mas o que você falou é muito importante. A Square, ela precisa montar times fortes também para os jogos que talvez não sejam tão apelativos no marketing. Porque aí você mantém uma qualidade ali. Ou se não, se você acha que você não vai manter um jogo de qualidade, não pega o trampo, mano. Não faz o diop. Porque aí, meu irmão, você vai ficar nisso daí. O cara falou, qual é a Square que está fazendo? É a Square de Babylon's Fall ou é a Square de Final Fantasy XVI? Então, isso daí é um pensamento muito perigoso para o mercado. A gente sabe que quem fez o Babylon's Fall foi a Platinum. Pode parar de digitar, você que estava começando a comentar. A gente sabe que quem fez o jogo foi a Platinum. Calma. Não, é. O que eu quero dizer é a qualidade que tem o selo Square. Porque tem o selo Square. Quando você olha lá o selo Square, você já imagina, pô, RPGs de altíssima qualidade, uma história impecável no mercado e que vem numa montanha-russa. Tem momentos muito ruins, tem momentos muito bons. O Avengers, por exemplo... Nossa. Cara, acho que se eu não me engano, até saiu a notícia que vai ter a última atualização agora. É, vai fechar o servidor. Até porque não faz sentido, né? A Crystal Dynamics continuar trabalhando no jogo e nem é mais da Square, né? Mas você tem dúvidas que se esse jogo tivesse sido uma explosão absurda... Nem tinha sido vendido a Crystal Dynamics. Exatamente, cara. É bizarro. Assim, tem muita coisa lá dentro que precisa ser resolvida, mas isso não tem nada a ver com Final Fantasy XVI. Eu acho que esse jogo vai ser magnânimo. Torço demais pra isso. E espero que esse trampo dos caras de deixar o game redondo seja muito bem feito, cara. Não tem nada a ver... Os gamers merecem isso. Não tem nada a ver em termos de qualidade, porque a gente acha que vai ser muito bom, mas em termos de mercado tem tudo a ver. Inclusive, outra empresa que aprendeu muito bem que equipe principal é diferente de equipe secundária tentando fazer o que a principal faz sem ter a mesma experiência é a Capcom. Porque o Resident Evil 3 Remake foi feito por uma empresa terceira que não conseguiu dar a mesma atenção que a equipe principal do 2 Remake e do 4 Remake conseguem fazer. Quais são os próximos passos da Capcom nesse aspecto? Eu fico bastante curioso. Porque agora eles têm que se preocupar essas empresas todas a gerar outras equipes parecidas com as principais. É fazer uma escolinha ali dentro, é revelar novos produtores, novos diretores, novos designers, pra você não perder o seu toque, tá ligado? O seu jeito de desenvolver jogos. Porque senão você, aos poucos, com o tempo, você se torna qualquer um. E quem faz isso muito bem é a Nintendo, por exemplo. E é isso. Comentei o que vocês têm a dizer. Dê uma olhada aí na promoção, oferta do dia. Você gosta de Final Fantasy? Se você ainda não gostar, você não tava nesse vídeo. Tem um monte de coisa de Final Fantasy aí pra você no link da oferta exclusiva deste vídeo, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal. Ou não se inscreve de se esquecer no canal. É isso. Valeu. Eu falei errado primeiro, eu só continuei. Se esquecer foi maravilhoso, cara. Falou.